Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim Puxando o cabelo, nervosa, querendo ver se ele cabelo pra não cair Naquela força de mim, que via um camarada meu de porto belo cair Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de som, de coração pra sentir Tanta saudade preservada no velho baú de prata dentro de mim Digo num baú de prata porque a prata é luz no ar Tanta saudade preservada no velho baú de prata dentro de mim